Oi meus amores, hoje eu tô aqui no espada olhar da minha amiga Lucy e eu vou dar um retoque na minha micro pigmentação de sobrancelha. Você não precisa ficar retocando e desenhando a sobrancelha mais, você faz uma vez e fica linda. A Lucy já tá ali, toda linda, olha que uma boneca gente, olha isso. Preparando que a minha mamacita também vai fazer, ó, ela já fez semana retrasada, avançada, quantos dias? Quinze dias. Quinze dias. E agora a gente veio dar o retoque, olha aqui mãe, como você ficou diva. Mostra esse olhar, no espada olhar, cara da riqueza, linda. E o que mais que tem aqui, Lua? Tem alongamento de cílios, contorno labial. Tem a lana, tem alongamento de cílios, contorno labial, o micropigmentação de sobrancelha. Tem também, gente, tô vendo as fotos aqui, ó, pra disfarçar a calvície. Olha que legal, muito legal. Olha, de lado também é sucesso. Depois eu vou passar tudo no blog pra vocês, direitinho a média de preço, o endereço. E vou mostrar pra vocês como que faz, se dói... Oi, momoio. Oi, momoio. O Rafa sempre disfarçando. Né, momoio, pra não aparecer. Então tá, daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês como que faz, se dói, se sangra, quanto tempo dura. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E não é tão profundo, né, Lula? Muita gente profundo. E eu tô filmando com vocês aí, fazendo uma live aqui. Sim, não. Porque eu tava online, né? E a cara já tinha uma técnica fio a fio. E agora ela optou pela técnica degradê. E dura de seis meses a um ano. Eu, como a minha pele é muito oleosa e eu uso muito maquiagem, então não dura tanto, né? A minha pele dura geralmente seis meses. Aí tem que voltar e fazer o retoquezinho. Mas é um sucesso, gente. É muito melhor do que você ter que ficar pintando com rena, do que ter que ficar desenhando com lápis, com sombra cada vez que você vai maquiar. Eu amo, não sinto sem minha micro. A minha amiga Lucinha. Linda, gente, que faz toda de beijinho da Loura hoje. Olha como é a nossa gata. Olha o brinco. A minha modelo agora. Jorge, roubei. Sou modelo. Eu dou, adorei. Digno, como diz o Jorge. Digno. Ele está dando um close no meu brinco. Tá, tô vendo. E quando a sua mãe quer dar água? Não, e o braço lá, vem? Eu vou pular. Gente, olha, terminado. Depois eu vou fazer... Vem ver, mãe. Vem posar nós três. Vem, Lô. Depois eu vou mostrar pra vocês. Vou fazer foto de pertinho pra vocês verem o resultado. Olha que lindas as três loiras. Sobrancelha bem top. Nossa, ficou muito bem feito, Lô. Linda, né? Arrasou. Beijo, gente. É isso. Olha que linda que ficou. Mamãe, sobrancelha nova. Eu de sobrancelha nova. E a Lu, arrasando como sempre. Obrigada. Ficou maravilhoso. E ó, gente, fica vermelhinho mesmo. Porque eu sou muito branquela. Então, assim, qualquer beliscão eu já fico vermelhinha. A mãe já não ficou nada vermelha. A mãe já não ficou. Não sangrou. Então, depende muito de pele pra pele. A minha pele demora, demora não. A minha pele dura menos, porque é muito oleosa. Eu passo muito demaquilante, muita maquiagem. A da mamãe já dura bem mais. E vai estar tudo aqui no blog, aqui embaixo. www.iacarpioso.com.br E eu vou finalizar mostrando os peixinhos. Vamos, vamos sim. Beijo, tchau, tchau. Vamos arrumar. E vem. Olha que lugar lindo, gente. É um spa mesmo, né, Lu? O spa do olhar vem pra cá. Olha que lindo. E ó, eles vêm. Eles vêm comer. E o fim de semana fica muito cheio. Com as crianças dando comidinha pros peixes, os pais. É, e vocês podem comprar comidinha pra dar peixe. Olha quantos peixes. Quanto a mulher cuida da beleza, o homem fica aqui com o filho. Cuidando. Cuidando das caras, gente. Ai, linda. Vem, vem. O spa do olhar, você consegue. Vem, vem.